Um grupo foi resgatado em situação análoga à escravidão na cidade de Jeriquara, município que fica ali do ladinho de Franca. Então vamos para lá ao vivo, para a cidade de Franca, com a macro região integrada em tempo real. E o Fernando Lima traz detalhes dessa operação de resgate dessas pessoas. Fernando. É isso, André. Foram 130 trabalhadores resgatados, assim como você ressaltou, em situação análoga à escravidão. Entre esses trabalhadores estão três adolescentes, com idades de 15 a 17 anos. De acordo com o que foi registrado, eles trabalhavam na colheita de cebolas. Isso em uma fazenda de cebolas que fica na cidade de Jeriquara, assim como você ressaltou, André, município próximo aqui à Franca. Olha, diversas irregularidades foram encontradas. Vou citar aqui para vocês, como por exemplo, os trabalhadores trabalhavam sem equipamentos de proteção. Além disso, não tinham banheiros disponíveis, nem mesmo refeitórios ou área para descanso. Inclusive, vocês vão ver aí nas imagens em casa, que alguns trabalhadores, eles descansavam embaixo do ônibus que transportava esses trabalhadores até o local. Eles descansavam ali, inclusive para se esconderem do sol forte. Os fiscais apuraram também, André, que eles trabalhavam durante todo o dia, sem um horário mínimo ali de uma hora, pelo menos, para descanso e também para fazer as refeições. E nem mesmo água era fornecida para esses trabalhadores. Eles contaram para os fiscais que eles levavam galões de água por conta própria até o local do trabalho, só que esta água era suficiente apenas até o horário do almoço. Depois do almoço, até o horário de ir embora, eles ficavam sem água, isto porque não era fornecido para eles. Todos eles também estavam trabalhando sem registro, ou seja, eles estavam na informalidade. O proprietário foi autuado, ele teve que assinar um acordo com a Justiça, ele pagou aí cerca de R$ 260 mil de verbas recisórias. Além disso, ele também se comprometeu a cumprir todas as obrigações trabalhistas com essas 130 vítimas. Além disso, os trabalhadores também vão receber o seguro-desemprego, isso que foi fornecido pelo Ministério do Trabalho. André, esta ocorrência foi registrada na cidade de Jeriquário e ela chamou muita atenção por conta da situação mesmo em que esses trabalhadores estavam. Esta imagem dos trabalhadores ali, debaixo do ônibus, procurando um local para o descanso, o fato também deles não terem aí um tempo mínimo de descanso ou ali uma situação adequada para que eles pudessem realizar o almoço, isso chamou muita atenção. Esse proprietário, então, desse local, fechou aí um acordo com a Justiça e vai agora, então, fornecer todos os direitos trabalhistas para essas vítimas e, além disso, eles também vão receber o seguro-desemprego. André? Obrigado, Fernando. Trazendo detalhes, então, desta operação que envolveu, claro, também, toda a força-tarefa do Ministério do Trabalho para o resgate desses trabalhadores em situação análoga à escravidão. Obrigado, Fernando. A gente volta a se falar em instantes. A gente volta a se falar em instantes.